No dia 20 de novembro vamos ter mais um evento de adoção. Vai estar lá no centro da cidade, na Praça dos Brinquedos, ao lado do museu, às duas às quatro horas da tarde. Aparece esses e vários outros filhotes que vão estar lá disponíveis para adoção e também animais adultos. Além dos nossos eventos de adoção, o CCZ está sempre aberto para visitação. São mais de 40 cães adultos também, além dos filhotes. Então vem até o CCZ, faça uma visita, escolhe um cachorro e também dê uma chance aos cães adultos. Legenda Adriana Zanotto